E galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Ômega. Fala, Caligame. Olá, pessoal. É isso aí, galera. No último vídeo, nós estávamos fazendo o nosso Enforcer. Nós fizemos ele, deixamos ele normalzinho, né? Esse daqui que a gente estava usando. Eu acho que era esse aqui, né? Porque eu fiz umas cruzes aqui e tal. Temos também aqui um Banshee, né? Que eu estava testando o Nightmare. Só que eu acho que eu não vou... Eu não vou pregredir ele no Nightmare, não, tá ligado? Eu testei e ele fica transformando os outros toda hora em zumbi. Eu acho que eu não gostei muito, não, hein? É, não gosto. Tipo, esse bicho aqui é pra mim fazer quest, é pra ele ficar no On, pra mim farmar as paradas, durapar as paradas. Aí o bicho fica toda hora dando um surto de zumbi, tá ligado? Transformando as galera. Eu não gostei muito, não, tá ligado? Eu dei um teste, não gostei muito, não. Fica toda hora transformando. Não esse Banshee aqui, mas quando eu transformo ele em... Quando eu boto ele em Nightmare, tá ligado? Quando eu faço ele... É, quando eu pego todos os do grupo do Nightmare e boto nele, do Skridal. Aí ele fica... Tem um zumbi também, fica... Eu não gostei muito, não, velho. Então eu vou deixar ele elemental mesmo, que eu acho que dá um dano bacana. Também eu gosto da habilidade do elemental. O Kodal é baixinho também, você fica apertando o X se você quiser fazer alguma coisa em cima dele, claro. Mas o Nightmare o dano é maior, um pouco maior o dano do Nightmare. Mas o elemental não tem tanta diferença e é só pra ficar no ombro, farmar, vai ser bom. Eu tenho um outro Nightmare ali que eu tava até testando e a gente vê... Tipo, eu posso fazer ele depois só pra fazer boss e tal. Dá pra botar ele. Esse aqui eu vou fazer mais por causa que eu uso mais pra fazer quest e tudo mais. Eu gosto mais dos álbuns elemental. Vou deixar a sala nele aqui, né? A sala que a gente dropou no último vídeo também. Não sei se foi exatamente essa, porque eu tinha outra, né? Também já deu uma rodada. Essa aqui tá com ability damage increase. Tem que botar uma que tem melee, né? Acho que é melhor. E tem armor também. Mas o armor também, como eu falei, não muda muito porque quem vai levar a porrada sou eu, né? É como se eu matasse quando eu tá no meu ombro. O que que eu vou fazer? Vou deixar ele tunado aqui nesse vídeo. Esse servidor aqui é mais de teste. Fica só eu e a Kali. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um backup do servidor, um save. E aí eu fiz um teste de genética e de até o máximo do bicho, tá ligado? Até quando ele vai. E eu deixei ele antes e foi esse bicho aqui, ó. Eu tô tomando vários bichos. Eu tenho que fazer um conteúdo meio que em hora pra poder fazer umas coisas, né? Esse bicho aqui, ó. É uma coisa que eu tô falando. Eu tô falando uma coisa que a gente vai abordar só no outro vídeo, não hoje, tá ligado? Só que eu já tenho que ir adiantando essas coisas pra vocês. Porque eu vou ter que... Ih, calma aí. A bolinha tá no modo... Não muda nada, né? O modo admin, essa bolinha. Quando eu aperto o botão direito, né? Ela já fica assim. Ó. Esse bicho aqui, né? É um bicho que a gente vai precisar de mais. Eu já falei dele no outro vídeo. A gente já tava farmando o Paragon de Golem, né? Cês sabem. Eu tava fazendo quest de Golem justamente no vídeo passado. Esse bicho aqui, ele vai ser essencial pra gente fazer os bosses daqui pra frente. Porque os bichos vão ficar muito fortes. Então, esse aqui é o Vash. Ele é um único. Ele tá assim. Eu usei umas paradas nele. Tipo, ele tá com 40 de vida, mas ele não era assim. Eu usei já a parada pra testar nele de coisa. Já tá com imprint também. Antes não tinha muito... A gente fica aumentando imprint em único e tudo mais. Dá pra dar um pulso aqui de mutator e tal. E aumenta o resto com outras paradas. Com o do mod. Depois eu mostro o mod no outro vídeo. Aí eu fiz o teste com ele. Eu botei ele no... No... No unsight. Mas eu fiz de GCM. Testando. No... No backup. Deixei ele unsight e usei as paragons nele. Eu tive que fazer o GCM por quê? Porque eu tive que fazer os bosses que deixei ele unsight. Com o GCM. Porque eu não queria usar as paragons nele antes de deixar a aliança. Pra fazer aquele teste. Sabe? Mas depois eu vou fazer outro vídeo pra gente ver essa parada. Só que eu teria que arrumar outro veste pra fazer isso. Eu não tô conseguindo arrumar outro desse. É muito difícil. Aí eu fiz o teste nele. Solpei as paragons depois dele unsight. Ele ficou com 2.8 trilhões. 2.8 ou 2.1 trilhões. Um negócio assim. O bicho fica insano, mané. Esse listo. Beleza. Aí eu fiz o quê? Voltei o save. Como eu tava normal. Não gastei minhas paragons. Não gastei nada. Não fiz nada. Voltei o save. Fiz de novo. Mas só que eu botei dessa vez ele ômega. Com a genética no máximo. Sem antes de botar ele unsight. E aí eu matei o boss com ele. O boss dele, né? Porque ele é o único. Ele tem que matar o boss dele pra ele poder... Tipo a aprovação. Pra ele poder ir passando pra chegar unsight. Aí ele já tava com a paragon. Eu mesmo matei com ele. Pá, foi batendo. De boa. Aí ele chegou nosight. No final, eu comparei a foto. Do ômega upado as paragons no máximo. Com o unsight upado as paragon no máximo. E a vida é a mesma. Quer dizer que não muda nada. Você usar as paragons no ômega. Ou no básico. Eu acho que no básico não vai mudar nada. Se não você for o pontir, vai dar na mesma, tá ligado? Usar as paragons no ômega ou no unsight não vai mudar nada, tá ligado? Vai ser a mesma coisa. Porque no final deu na mesma. O número era a mesma coisa do vida do bicho. Então, por isso que eu tô explicando essa coisa aqui. Que eu vou usar as paragons no Austin Forcer. Agora, antes de upar ele, tá ligado? Eu vou botar ele no... Ó, já tá aqui com a genética no máximo. E já tá upado no máximo. E o level também não importa, tá? Aquele level ali, 88, tá vendo? Tem no melee. Também não muda nada. Se você upar antes ou depois, também não muda nada. É a mesma coisa. Vamos pegar aqui as paragons dele. Vou pegar todas. Tá arrumando. Deixa eu ver se vai dar. Só que a break só precisa de 50, né? Então... A outra também só precisa de 50. Aí eu já vou dar merge lá, nelas. E a gente já deixa ele no talo. Pronto, 50. Eu não vou fazer os bosses... Eu não preciso fazer os bosses com ele, entendeu? Mas a gente vai upar ele pra... Eu vou tentar upar ele pra unsight nesse vídeo aqui. Esse Enforcer aqui. Esse é o vídeo do Enforcer, tá ligado? Vamos deixar ele fortão. Porque é um dos bichos que eu mais uso, né? E vale muito a pena fazer isso com ele. Falaram pra mim usar as paragons... Em cima do bicho pra poder... Eu não sei. Falam que vai mais rápido e não vou. Eu não sei. Eu não testei isso, não. O que que muda? Tipo, fazer isso aqui, ó. Assim? É mais rápido do que eu ficar assim do chão e fazer a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Eu não entendi o que eu quero fazer. Porque tem call down lá mesmo, tá ligado? Tá tomando um L, né? Já chegou. Aí o que eu vou fazer agora? Vou fazer aqui no splicer. Em vez de ficar... Pra fazer a paragon breaker... É... Colocar a breaker no Enforcer. Peraí que eu... As coisas estão dentro dele, né? As outras. A gente pega aqui, ó. Cinquentinha, né? Pra poder fazer o resto agora. Pronto. Pega aqui você, amor. De dentro dele agora. Tá certinho. Pega de dentro dele. Essas que sobraram aqui pra mim. Só sobrou essas aí de Enforcer minha. Aí eu vou aqui no Gen Splice. Jogo tudo aqui dentro. É assim, ó. Normalmente seria assim, né? Você pega aqui, ó. E rasta pra cima, tá vendo? Ó. Pay. Pay. Entendeu? Mas e se você jogar dentro do splicer. E fazer assim, ó. Attempt Merge Breaker. Ele vai juntar todos os Enforcers, ó. Aí vai virar Enforcer Breaker. Vai virar todos os Enforcers e já junta, entendeu? Já botou dentro. Entende? Em vez de você ficar fazendo uma por vez. Você bota no splicer e faz isso. Botar aqui. E aí agora a gente vai botar ele até o 100. Entendeu? Deixar ele no máximo do máximo. C. Pronto. C. Agora ele é um Enforcer Paragon 100, tá vendo? Usamos 50 Paragon e 50 Paragon Breaker, tá vendo? Enforcer Paragon Breaker. Tá aí, ó. Tá com 470 milhões de vida, tá vendo? Baixinho, né? Só vai começar a subir mesmo depois que a gente dá uma upada nele. A gente dá uma... Vou deixar igual de like e depois a gente deixa a coisa. A gente vai ter que fazer o quê? Primeiro a gente... Ele não tá dando pra montar, pra botar no coisa? Tirar a cela, bota a cela. Ele é assim, esse bicho aqui. Tira a cela, bota a cela. Tira o casaco, bota o casaco. Não foi. Tira de novo, bota de novo. Não foi. Pega ele. Olha, eu tô com o bicho no ombro, né? Viola o outro vídeo. Agora já deve ter pressionado. Mas eu não vou fazer o meu outro vídeo, mas ainda não tá pressionando. Tira. Bota de novo. Opa. Beleza. Ah, agora foi. Ok. É assim que faz. Ah, esse set que eu tô aqui, eu vou ensinar a vocês também como é que tropa. É muito fácil esse set pra tropar. Que nem eu já tinha falado pra vocês no meu outro vídeo, que pra começar a farmar Luxor, a gente vai atrás de bicho loot no mapa. O começo do começo do começo pra ter Luxor, né? Vai atrás de bicho loot no mapa. Vem aqui, coloca aqui, ó. Vamos farmar Luxor. Luxor. Bota aqui, loot. Aí você vai pesquisar no mapa. Vai embora atrás dos loot. Vai matando, vai matando, matando. Esses loots aqui vão dropar dentro deles ou no chão. Essa... Aqui não, pera aí. Vai dropar essa espada aqui, ó. A fortune. Ó. Vai dropar essas espadas aqui, tá vendo? Aí você pega a fortune. Vou grindar todas logo aqui. Pega a fortune, coloca no grinder, né? Fortune. Bota no grinder. Vai ter BP aqui, mas não. Grind settings, grind inventory and all. Aí, quando você grindar, vai vir a Luxor. Tá vendo? Eu grindei várias. Vem 7800 Luxor. Dá pra fazer muito boss. E vem também um monte de treco. Os blueprint. Eu pego aqui. E joga aqui no dumpster, né? Reprint. Joga no dumpster, pronto. Aí, as Luxor, você vai fazer boss com as Luxor, tá ligado? Aí, depois de você fazendo os boss da Luxor, vai vir o boss loot, né? Com as Luxor, já vai dropar. Eu acho que já fazendo a Luxor, já dropa já. Aí vai dropar isso aqui, ó. O Abajack, né? Que é o machadão monstro. Aí você pega o... No caso, o Abajack, o nome dele é único. O nome dele é Maniac. Que é o que faz par com o... Com o... O Midas, né? Esse é o... Esse é a arma do Midas. Mas ele também é a arma que... Que dropa as palavras. Vou deixar os ascendentes ali, que é o que mais dá. E também eu... Não quero grindar meus ascendentes agora. Vou grindar só isso aqui pra vocês verem. A quantidade de Luxor que vem desse daqui. Depois que você faz os bosses, né? Com a Luxor. Bota aqui dentro os Maniac. E aí você grinda o Maniac. Que é o Abajack. E aí... Os Maniac deram 13.900 coisas. Mas é que eu tinha 21.000 Luxor. Tá vendo? Insano. Muita Luxor. Também deu um recurso aqui, né? Bastante. Aí você coloca isso aqui na parada de boss e faz. Primeiro nós vamos... O meu bicho tá lá na arena já. O meu... Aquele nosso Godlike Cosmic, né? O Carcha, não sei o que. Já tá lá. Esse bichão aqui é a coisa pra outro vídeo. Não vê se... Não vou... Acho que eu não vou conseguir pegar outro. Mas é isso. Vambora. Vou lá pros bosses agora que a gente vai ter que fazer... Deixa eu teleportar com cá. Vou pegar meu bichinho de poção. Pega meu bichinho de poção aí. Porque eu tô com o meu. Eu já tô com o meu. Vou deixar ele aqui na base, o... O Enforcer. E vou pegar o meu então. Porque a gente não vai usar o Enforcer agora. Vem pra cá. Vai levar os dois. Ah! Que isso. Me salva, bichinho. Eu nem tô com o meu set de teleporte sobre Spring. Eu gosto mais do seu skin do que esse. Até porque ele me deixou todo bugado com essa... Aparência aqui. Eu... A cara tá me vendo toda dourada. Eu ainda dei uma mexida e consegui deixar ela assim. Botei umas skins e tal. Depois de ter equipado o set. Aí você consegue ficar com a aparência diferenciada, né? Você não fica todo douradão. Pera aí? Eu tô com o meu dei no like, amor. O quê? Eu tô com o meu dei no like só. Tá com o seu drinico? Fama não. A gente vai arrumar outro... Você vai ter outras funções. Vai ter o vest, vai ter um monte de coisa pra você usar ainda. A gente vai fazer os outros bichos. Vai ter um monte de treco, a gente não vai... Não precisa ter o mesmo bicho igual não, tá ligado? Não vai ser bom isso não. Deixa eu ver aqui quanto que tá a porcentagem do bichinho usar a coisa. Vai ser facinho. Por enquanto é facinho. Olha, já tá com 95%. Ok. 95% da vida ele vai usar o trequinho. A cura. Aqui tá... Eita! Tem que limpar isso aqui, velho. Esqueci, galera. Pai do lado aí. Vou colocar aqui pra ele sumanar. God Summon. Tá certo? Tá certo. Pronto. Vamos fazer ele aqui. Aí a gente pega o sol dele e dá pro nosso bichinho ali que ele já vai ficar insano. Não era nem pra deixar aquele bicho lá fora lá, que se eu fizer um bicho cabuloso ele morre lá fora. Olha ele aí, é o dragão, né? Olha, tá vendo? Ainda mais que é um dragão. Tá vendo? Tá parado muito, você tá? Morreu. Vem. Fizem aqui. Já pegaram minha sol? Pegaram, né? Eu acho que pegaram. Calma lá. Agora sim. Aí. Finalmente o Pedro acha o negócio certo. Pronto. Não, tá certo. É porque tem muita sol lá dentro. Tá certo. Agora ele virou God Like. Não, foi pra 900 milhões de vidas. Tá vendo? Tava com 400. Ok. Ele... Agora a gente vai transformar ele no... No Ascente. Agora complicou. Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer com vocês o boss... Todos os bosses aqui pra fazer o... Rapaz, eu vou ter que fazer... Vou ter que fazer boss, hein? Pera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro. Vou separar as souls todas que a gente vai precisar disso. Porque vai... Vou dar um trabalhinho, pera aí. Eu já tenho as souls ali pra poder adiantar. Mas eu vou fazer no começo, né? Pra pegar... Como se eu fosse pegar como se eu não tivesse nenhuma, né? Claro. Elemental soul e um stable. A gente vai ter que unificar esses dois bosses. Pra poder... Primeiro... Eu vou ter que dar... É, eu vou ter... É... Eu vou ter que... Eu teria que fazer... Eu não quero... Eu vou ter... Eu quero unificar eles sim, os poderes dele. Cara, vai ter que fazer soul pra caramba, né? Vai ter que fazer isso pra caramba. Eu quero... Eu vou ter que fazer um... Seis... Eu tenho que dar... Eu tenho que fazer um Elemental God primeiro. Um God Grupo Elemental. E depois outro God Grupo Elemental. E juntar com um God Grupo e um stable. Pra poder fazer o Unsight. Pra... É... Pra deixar... Eu tenho que matar a Manticore. Pra fazer o Alchemy. É isso. Será que ele vai aguentar fazer o Alchemy? Esse... Esse bichinho aqui? Será que a gente devia fazer isso agora? Sem o Vest? Com aquele bicho ali com só 5 bilhões de vida? Você que fez os testes, ele sabe. Aquele ali, ó. Não é porque, tipo... Quando eu tinha feito... Eu tinha feito com um caixa meu. Que eu tinha, né? Que ele morreu. Um caixa único. Pra poder fazer, né? E eu não tenho certeza se é aquele. Ele vai aguentar a Alchemy não. Pela vida dele, entendeu? Não pelo dano. O dano dele tá bom. Mas pela vida eu não sei se ele aguenta. Entende? Mas eu acho que aguenta. Vamos ver. Se não aguentar... Copa da canha. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos fazer... Vamos fazer primeiro... Vamos fazer esses aqui. A gente pegar... Vamos fazer primeiro... Transformar ele. Vamos deixar ele... Com todos os poderes do alimentar primeiro. Pra gente ver. Vamos por etapa, né? O bagulho aqui é doido. Sabe como é que é. Vou colocar pra simonar os dois. Que a gente já vai precisar dos dois. Vou deixar aí dentro. Deixa eu fazer todas as souls. No básico mesmo. É bem facinho. Vou colocar... Cuidado aí, morro. Monta no bicho. Vou colocar ele no segundo. Só pra gente acelerar isso daí. Né? E suma um boss. Pronto. Deixa o pau quebrar. Acabou. Deixa eles aparecerem. Não mate antes não. Pra não estragar, tá? Não bata antes não, tá? Eles são fracos. Relaxa. São só bosses normais. Bosses básicos. Ó, não tô nem bozinado. Eles moram na explosão da... Da super nova. Pode farmar. Aquele vácuo que eu botei no meio do caminho... É porque tava ficando muita coisa aqui no meio. E meus vácuos são tudo em volta. Então pega no centro do centro da arena, sabe? E daqui a pouco ele vai até quebrar, né? Porque os bichos ficam batendo. Dá uma skillzinha aqui só pra... Tá uma limpada. Não pode usar skill lá perto também não. Que mata os que tão nascendo, né? E também se eu ficar muito longe do altar... Para de spawnar. Será que já acabou? Ai, que linda essa cor que ficou. Não fica show, né? Dos cometas, né? Quando cai. Então, olha só. Agora... Foi tudo embora as minhas souls, né? Pra o... Pra os vácuo e foi direto pro compressor. Aí... Nós pegamos... Eu fiz aqui mil... É mil não. Dez bosses elementais e dez bosses... Uns table, né? God group, né? Vou botar pra dentro o boss. Esse negócio aqui. Deixa eu dropar. Ó. Tudo diferente, né? Pra fazer um de casa já. Aí eu vou colocar aqui. Vamos colocar boss souls. E vamos transformar isso daqui em... Boss souls, né? Vou botar... Um tempo... Aqui... De... Dez segundos a cada boss. Até pra gente ver quem é e tal. Mas eles são básicos e são fracos, entendeu? Não vai ser coisa demais, não. Pode pôr. Vamos lá. Deixa eu ficar aqui. Não posso ficar muito longe também, senão para de spawnar isso aqui. Vamos ficar aqui assim. Olha, no... No bichão doido lá, mano... Não, não vai ser tão... Não vai ser tão radical, não. Pra o teu bicho, talvez pode ser. Se teu bicho já tá Godlike, né? É, não vai ser tão... Tão difícil, não. Lembra que a gente fez o... É... Lembra que a gente fez o... O Cosmic Group. Pra transformar esse aqui que eu tô usando. E ele deu um dano legal. A gente vai fazer outro desse, entendeu? Só que ele é mental. Não o Cosmic, entende? É isso que a gente vai fazer. Ó, chegou outro, né? O Wind. Chegou o Wind. Deixa eu dar uma provocação. Todos são dragões? É tudo dragão. Ó, veio de novo o Light Storm que a gente acabou de fazer. É tudo dragão. Tá vindo. Escorpiãozão! Não, escorpião, né? É dragão tudo, não. Maneiro, né? 100 milhões de vidas eles têm. Ah, vai cair. Aí você fica pro Kino Meão, tá vendo? Ainda foi levado também. Se eu acertar, vou dar um... Beleza? Acabou não, né? Acabou? Foi seis? Foi, né? Ou não? Acho que foi seis, sim. Não, não tô enxergando nada. Já sumiu, já. Acho que foi seis, já. Ó, o Wind tem amarelo aqui, Mô. Hã? O Wind tem amarelo aqui. Ah, o Wind tem normal. Ah, o Wind tem um bringer. Aquele chicote. O Olo da Tempestade. Legal, deixa eu... Está vendo? Acho que... Ah, o que o nome está pegando aqui? Oxi. Não pega esse... Ah, tá. É o lootzinho. É, o lootzinho. Tem que pegar e jogar no chão. Deixa ele. Eu vou... Depois eu vejo esses itens. E aí tem normalzinho, o 87. A gente já tem. Ó, deixa eu... Agora vamos pegar os seus gods agora deles. O que a gente fez agora. Aqui, tudo diferente, tá vendo? Acendeu tudo, beleza. Aí, deixa eu ver aqui. Qual que vai fazer, ó. Elemental God. Tá vendo? A gente mata o Elemental Deus e pega os poderes... Todos os poderes dele pra botar no nosso bichão. Aí nosso bichão vai ficar... Já era Godlike. Ele vai ficar Godlike Elemental. Entendeu? Ele vai ter todos os elementos. O nosso bicho está pra fora lá, né? Mas eu acho que não vai dar nada não. Ele é um dragão que dá um dano bacana, hein, Mô. Ele dá um dano, esse dragão aqui. Tipo, eu não sei como é que ele vai ser contra... Eu vou falecer? Não, você tem... Você é Godlike. Eu enfrentei ele, eu estando ômega com o meu bicho, com um bicho de poção. Cara, quase morri, velho. Com esse bichinho aí. Mas ele não era para algum L1, não. Ele está L1, né? Não, o outro que está L1. Ó, deixa eu ver o dano dele. Ele tem 2 bilhões de vida, tá vendo? Menos que eu. Mas ele dá dano. Ele vai ativar minha poção, eu acho. Não sei. Eu matei ele com mais forma. Ó, ativou minha poção, tá vendo? Ele dá dano, ele é forte, ó. Tá vendo? Ele é um God. Vou jogar o buraco negro nele aqui, ó. Bah. Não posso usar agora. Está congelado? Estou congelado. Eu lasquei. Tá vendo? Ele já congela. Impede da gente se rilar. Deixa eu dar um X aqui. Ó, vai morrer, ó. Matou já. Mas ele inventou. Olha o tamanho do tempo que ele inventou. Ele já é fortinho, tá vendo? Ele já é um God. Aí, o que eu estou querendo fazer? Matar... Não foi tão difícil. Acho que dá para matar o Multicore. Aí, a gente vai fazer o quê? Tudo que a gente fez agora, a gente vai fazer na versão Unstable. Para a gente conseguir fazer um boss desse. God Unstable. Deixa eu pegar essa sua. A gente vai fazer um God Unstable. E aí, a gente junta a sua dos dois. Essa sua aqui, né? Que eu vou precisar fazer outra se eu quiser fazer o coisa. Porque essa aqui eu tenho que dar para o meu. Para ele virar... Ele mental... Para ele pegar o grupo, né? Ele mental. Aí, eu vou ter que fazer outra dessa. E... Unstable, tá ligado? Para o nosso Enforcer, entendeu? Essa sua aqui. Aí, ó. Tá vendo? Ele tem esse poder aqui, ó. Que legal. Esse poderzinho aqui. Né? Só isso que ele tem. Ele é assim. Ele só tem isso aqui. Ele é mesmo, né? Tem esse poderzinho. 941 milhões de vidas, né? Quase um trilhão. Aí, agora ele ficou com essa skin aí de todos os elementos, né? Agora ele tem tudo daquele dragão lá. Tipo, daquele dragão. Era dessa cor também, né? Aumentou o status sim. Aumenta sim. Para a guarda elemental. Aumenta um pouco... Aumenta... É, aumenta. Mas ainda não está um site, tá? Eu falei que não é aumentar assim, porque não é para ficar um site. Um site, a gente tem que fazer a manticore. A manticore, né? Que a gente juntou uns table com o elemental. Aí, ele ficou com essa cor maneira. E agora, ele tem esses poderes aqui, ó. Tá vendo que o cooldown está em zero? Quando eu uso... Como é que ele... Ah, eu preciso de um... Eu só uso se eu tiver um target. Pera aí. Eu tenho que ter um bichinho para acertar. Fica aí, rapidinho. Gente, ficou maneiro, né? Com essa skin aqui. Todo coloridão, né? Mas dá para desativar também, tá? A skin. É só você apertar o E. Remove coisa. Isso aqui, que está aqui, tá vendo? É meu. Que eu estava fazendo... É uma... Eu estava domando vários únicos. Tentando pegar o Vest. E pegando vários outros também. Únicos. Eu peguei vários únicos. Quase todos os únicos do jogo eu já tenho. Aí, eu fico aqui direto. Sumonando com o token. Depois eu mostro para vocês como é que faz para pegar. Quando eu for fazer o vídeo do Vest, eu faço isso. Para vocês verem. Até se a gente pega o outro no vídeo, né? Vou dar um X aqui, ó. Tá vendo? As bolinhas dos poderes vão teleguiadas. Ele atinge... Ó, tá vendo? Ele já carregou. Ele já pode soltar de novo, ó. Deixa eu tentar acertar no dragão lá, ó. Veio. Já soltou a... As bolinhas para cima. Ó, errou aqui, ó. Jogou... Acho que jogou nesse vídeo aqui, ó. É muito maneiro. Usou, tipo, aquele meu lá. Demora, tipo, 60 segundos, né? Para poder jogar uma habilidade. Olha que legal. Danos em bacana, né? Pá. 70 milhões. Na porrada, acho que dá mais dano. E no ombro agora, também. Ele vai arregaçar, né? No ombro, ele dá mais dano, não, né? No ombro, ele fica... Que é o que eu quero ele, né? Tipo, eu boto ele aqui. Já tô com o nome, então. Eu sempre esqueço. Aí, eu boto ele aqui, ó. Ó. Ih, no ombro aí. Na porrada dele, normal, ó. 150 milhões. E no outro, deu cento e tanto. Acho que foi no Gólico, deu cento e tanto. Porque tem redução, ó lá. Tá vendo? E é isso, ó. Ele fica insano, né? De dano. Deixa eu colocar ele aqui. E pegar um bichinho de cura de novo. Porque a gente já precisa da cura. Olha como é que tá as curas. Ah, a gente tá de poção aqui dentro. Tá aí. Esse bichinho aqui, eu também preciso muito colocar ele. Ele, eu... Os caras estavam recomendando fazer um parasauro, por causa da cela. E... Sela dele é única, né? Tem umas coisas especiais. E fazer um parasauro de potion, pra usar poção parada. Mas eu tenho que ter o vest pra poder proteger o parasauro. Vocês vão entender depois como é que é. Como é que funciona. Pô, os TP dele, os teleportes dele, né? Tem... É... Carrega muito rápido também. Você fica usando direto, ó. Olha que legal. Esse tipo... Quase... Pô, é um surprise aqui, mano. Ih, estourou meu bicho. Calma aí, pô. Vai ver. Vou dar uma maniacizada na cabeça dela. Pum! Martelão de... Parece um martelo de... De palhaços aqui. Depois eu também vou mostrar como é que pega esse set aqui e os maniacs, né? Que nem eu falei lá. Eu dei aquele exemplo pra vocês lá da coisa lá da summonada de boss. Mas depois eu vou summonar aqui a doideira. Por isso que eu quero botar ele no ombro. Porque eu quero matar os bosses a pé, entendeu? Vai ser muito legal. E dropa muito mais a pé, com certeza, né? Vai ser aquela dropadeira de item danada. Aquele farm de Luxor, né? Vou mostrar como é que... A gente consegue pegar as Luxor. Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui... Uma quantidade... Uma... Uma de cada... Do boss... É... Como é que fala? Do boss uns table. Eu tenho que fazer outro elemental ainda. Desse que a gente fez agora, né? Ainda tem que fazer outro elemental. Deixa eu preparar as paradas aqui. Porque a gente tá fazendo uns bosses aqui meio... Meio... Meio elevadinho, né? Vocês viram? E a cara falou que a vida do dela deu uma baqueada. O bicho só tá com... Não tem nem um bilhão de vida esse bicho. E a gente tá fazendo uns bosses meio pesados. A gente vai fazer um mais pesado ainda. Né? Que é a Manticore. Então... Eu vou colocar... Esse bicho aqui no Paragon... Esse bicho tá cheio de coisa lixa dentro. Já vou se falar. É... Eu vou colocar ele no 100 já. Porque esse da Kali eu vou aproveitar. Não é esse da... Não precisa ser esse da Kali. Mas já que eu vou botar ele no 100. Eu vou fazer esse daqui da Kali. Que eu já queria fazer. Eu vou fazer ele... É... God Like Rage. Ele vai ficar incontrolável. A gente sabe que a cela não vai dar pra andar. Porque, né? Só funciona se ele fosse incontrolável. Só pra o que não é do Grupo Rage inteiro. Pega tudo. Só se ele fosse... Só incontrolável. É se ela funciona. Dá pra montar. Entendeu? Se você passar pra tudo, não vai funcionar. Então... Ele vai ficar andando por aqui igual maluco, né? Mas ele é fortinho. Vai ser legal. A gente vai deixar ele incontrolável aqui. O Rage é muito forte. Incontrolável mais ainda. Tipo... Os multiplicadores são altíssimos do Grupo Rage. E eu acho que o God... O God Rage é bem forte de se fazer também. Eu nunca fiz, não. Deve ser bem cabuloso aonde fazer ele. Aí vocês pensam, galera. E é difícil eu ter um bicho quando eu tenho o Pedro. Que eu deixo pra mim não poder montar mais nele. É... Quando você tem um bicho, você já não vai poder montar mais nele. Mas você vai... A gente vai ter outros bichos, mano. Relaxa. Daqui pra frente. Vai ter o Veste. Você vai ter que ficar no Veste. Você vai ter também um Shine Hornzinho. Que eu tô pensando em usar pra botar... Pra debufar. Vai ter o Parasauro de Poção também. Pra você cuidar dele. Você vai ficar tipo no chão, entendeu? Só olhando boa. Não. Eu posso ficar no chão também. Você bate com o bicho. O bicho é nosso, entendeu? Tá. Vamos ver o que a gente faz. Ó. Temos aqui um Volátil. Esse grupo só tem seis. Tem que fazer todos eles. Volátil. Volátile. Explosive. Reactive. Detonate. Meltdown. E Self Destruction. São tudo de explosão e tudo de Reflect, né? Doideira. Então vou botar aqui, ó. Boas Tows. Esse aqui são fracos, né? Vão ser Godes básicos. God. E eu vou colocar aqui o temporizador aqui pra cinquinha, vai. Pra não demorar tanto. Pra três. Três, né? Vai ser só de explosão aí, mano. Fica aí. Cuidado. Vou sumonar. Sumo. Corre pro bicho. Vai vir. Vai vir me chamar de explosão aí. Agora a gente vai fazer outro dragão daquele que a gente fez ainda agora. Sabe aquele dragão? Uhum. O dragão que você falou que levou porrada. Aquele. Ah, não. Que você falou que levou muito dano. Entendeu? Vamos ver. Agora você tem o dobro da vida. E eu faço isso aqui. Temos aqui a alimentar o Grupo Soul. Agora vamos fazer o da explosão usada. Entendeu? Essa explosão usada aqui eu tenho um pouco de medo. Porque essa explosão pode levar muito da nossa vida, tá ligado? Na hora do bazucada. Aí eu vou tentar aniquilar ele logo. Tá ligado? Eu tinha que pegar a poção de estamina, né? Pro meu bicho logo, né? Eu peguei aqui a poção de estamina pro meu caixa-nico. Eu posso deixar esse caixa-nico também na Paragon Sense lá, hein, galera? Eu já tenho coisa pra isso. Eu, é, eu... Se bem que tá faltando... Vai faltar Paragon Breaker agora. Vou ver depois. Tá aqui a Godlike estamina. Só pra eu poder usar uma estamininha nele na hora do vamos ver. Ele também tá sem comida, né? Esse caixa fica muito fome mesmo. Muito afameado. Agora vamos fazer o God. Vamos pegar uma solda dessa daqui. Do grupo God. Do stable. Da explosão usada total. Vamos embora. Cara, ele tem muita... Ele tem muita redução, velho, de dano. Morreu. Ah, ele não deu. Caraca! Você perdeu. Quase eu morri. Ele te deu a explosão no final? Eu falei pra não ficar perto, mano. A vida vai quase toda de uma vez, não vai? Aham. Ficou só. Em mim não pegou, tá ligado? Em mim não pegou a explosão final. Ok, vamos embora. Ó, nosso bichão tá aqui, ó. Paragon 69. Eu usei as últimas Breakers que a gente tinha pra... Pra usar, né? Eu acho que é 69 isso aqui, né? Não sei, ó. Tá vendo? Já até joguei no chão pra atualizar. Tira a cela. Bota a cela. Ah, já tinha atualizado. Bota a cela de novo. Peraí. Não. Atualizou? Agora sim. Vou colocar isso aqui dentro dele. A estamina pra poder usar o podesão. Ficou com 7.6 bilhões de vida. Vamos ver se ele ganha. Eu não vou botar o bicho da cara, não. Porque eu acho que o bicho da cara vai morrer, velho. Então se tá o visto meu até morra, né? Junto. Vamos... Vou sumonar aqui. E é isso. Vamos embora. Seja o que Deus quiser. A bichona... Eu já enfrentei ela uma vez. Só que não foi com esse bicho aqui, tá ligado? Foi com outro bicho que ela vai ter standing off. E ela... O problema é na hora da explosão. Eu quero ver o dano que ela me causa, né? Nesse daqui. Eu não sei quanto ela vai dar de dano. O problema é na hora da explosão. Eu não sei qu movies. Eu não sei quanto ela vai dar de dano. Eu não sei. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Por isso que eu tenho muito medo dessa explosão. Vocês viram que a Karen nem tava aí dentro da arena. Ela tava lá fora, nem sei o que ela tá. Eu tô muito longe, velho. Ele botou pra cá. Cadê os teus itens? Ah, os teus itens foram pro caramba, hein. O vácuo pegou. Tem que ver onde que tá. Agora. Ele mandou pro... Ele mandou pra algum dumpster existente aqui, amor, os teus itens. Tem que ver. Tá longe, amor. Eu não tava... Meu item tá aqui no meu corpo. Eu tô vindo buscar. Tava onde? Tava... Olha aqui onde eu tô. Olha aqui onde eu tô. Não pega o corpo não. Deixa eu ver onde tu tava. Cadê? Aqui fora. Vem pra fora. Tô longe da coisa. Como assim, mano? Tu tava... Depois dos shields. É isso aí. Olha aqui onde eu tô. O que é? É aí, onde tá esse bicho? Os vacos nem vêm aqui, né? Olha aqui o meu corpo. Cara, olha onde tu tá. Caraca, tu morreu daqui. Cara, a explosão é muito longe, cara. A explosão é muito longe. Eu tô meio dano da explosão, mas também bem pouquinho, porque eu tava muito, muito longe. A explosão que dá muito dano mesmo é a que tá pertinho. Agora a gente tem aqui a Alchemy Soul, né? Beleza, pegamos a Alchemy Soul. Meu amigo. Olha, você viu? O bicho tá tankando de boa. Tá muito forte pra... Pra o dano dela. Mas pra explosão, cara, eu não gosto de tentar tankar, não. Só se eu tiver um bicho com, sei lá, 50 bilhões de vida. Aí eu fico. Calma aí, mozinho. Deixa eu... Deixa eu dar a parada pra ele aqui agora. Olha, ele tá aqui no Godlike elemental, né? Ele é Godlike. Ele tem 1.9 bilhões de vida. Agora nós vamos dar Soul da Alchemy pra ele. Essa é a junção de um stable com o elemental que a gente fez agora. Deu pra ele. E deixa eu ver se a vida dele vai dar uma multiplicada boazinha. E agora ele tá on-site, né? Ó. Foi pra 2.... 4.7 bilhões. 4.7 bilhões de vida. Tava 2.9 bilhões. E o milho eu nem reparei. Nunca reparei. Nunca lembro do milho. Que é pequenininho. Agora o nosso bichão. Deixa eu botar ele no ombro aqui. Pera aí. E também pegamos isso aqui, ó. Olha que legal. Quando a gente mata essa Manticore aqui, a gente ganha um troféu. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu ganhei fé forte. Não ganhei fé forte. Não ganhei fé forte. Você ganhou fé forte? Não, é só pra quem... É só pra quem pegou o loot dela. Olha lá. Ai, que susto. Meu coração tá traumatizado. Eu vi ela aparecendo aqui. Eu vi esse monotra. É porque quando coloca, né? Quando coloca, ela me aparece negado. Depois eu levanto, né? Deixa eu botar de novo. Ah, minha Maria, velho. Deixa eu aparecer assim. Olha lá. Ele levantou, lá. E eu tava bem perto assim. Parecia até que ela é a versão grande. Eu não vi, velho. Eu falei, pronto. Eu vou morrer, gente. Correndo. Minidona, né, cara? É maneirona, velho. Olha lá. Tá vendo? Ela é... Ela é elemental, né? Toda coloridona. Mas também é um stable. É uma multicória. O outro foi um dragão, né? O God Group... O God... O Deus Elemental é um dragão. Agora a junção do Deus Elemental com o Deus Unstable é essa multicória aqui. É isso. Tá vendo? A gente ganha a básica porque a gente fez a básica, né? Ganha o troféu básico. E a gente só precisa do básico mesmo pra poder tornar o nosso bicho. Deu pra errar. Deu pro nosso bichinho aqui. Nós temos agora um Enforcer Farmadeiro. Né? Esse aqui é a Farmadeira, hein? Insano. Demais. Deixa eu achar um bichinho pra gente dar dano aqui, ó. Deixa eu ver o dano que ele tá causando agora. Olha aí! 381 milhões de dano, cara. Tá bacaninha, né? Ó. P. P. Ó. Eu vou fazer depois um Nightmare, porque eu acho que o Nightmare vai ficar muito mais forte que esse daqui, tá ligado? Eu acho que o Nightmare vai ficar mais forte. Só que o Nightmare a gente não consegue fazer ele no Sainte, porque precisa do Sim. O Sim é muito forte, cara. É a junção do Raid com o Nightmare. Então a gente não tem poder ainda pra matar o Sim. A gente precisa primeiro fazer aquele gole lá, que é o Vash, que ele vai ser o nosso Tancão, entendeu? Depois do Tancão a gente dá dano com o outro Dino nosso. É isso. A gente precisa ter um bichinho de cabulosa. Olha o dano agora. Agora pra farmar, hein? Vamos lá, amigo. Olha isso, olha a dropadeira de item. Deixa eu ver quantos estão de Magic Find aqui no meu set. Esse set aqui, não sei se eu tenho tanto quanto o outro. 135, o outro eu tenho 167, né? Porque esse aqui eu não consegui tanta coisa quanto o outro, né? Deixa eu lá no spawn de caixa, por exemplo. Pra gente ver. O próximo vídeo vai ser o vídeo do Rock Elemental, hein? A opção do Rock Elemental. Nós vamos focar nele. Eu quero deixar o Vash. Insano, já tem muita paragon dele. A gente tá tudo desmaiado aqui, cara. Eu tava fazendo um teste aqui. Nesse... Com arco. Tão caído até hoje. Olha. Olha o dano. Olha o dano. Eita, você passa correndo. Eita, tem até um paragon aqui no meio. Que... Olha só, olha que loucura. Lembrando que esse bichinho, Esse bicho aqui, ele tem a cela dele que dá também 100% Magic Find quando tá montado no teu ombro, tá ligado? Ele dá 100%. Entendeu? Mais o teu, mais a pote. Eu matei esse aqui, eu não tava com a pote, tá? Eu acho que eu não tava com a... Tava com a picarita na mão. Acho que eu tava. A picarita também dá 100%. Então nós temos um monte de coisa aqui dentro da Triacl. A gente vai... Só fazer assim, ó. A gente bota agora o nosso... Nosso mod de cata coisa, ó. Aperta G. Tá vendo? E pega tudo insano. Aqui, ó. Nossa... No vacuum aqui, a paragon que a gente pegou aqui do... De caixa, tá vendo? E agora a gente tem o farm dele insano, né? Nas costas. A gente tá preparado pra ficar fazendo várias quests, dropando vários itens. Tentar dropar as celas lendárias, que eu tô tentando dropar umas celas lendárias aí, que tá sinistro de dropar. É muito complicado. A gente fica aí, sei lá, 3 horas tentando dropar uma cela e não dropa nunca. Mas é assim que é a vida, né? Não tem jeito não. Eu tenho que farmar mais Paragon Breaker também, que eu tô sem nada, ó. Zero. Viu? Acabou os Paragon Breaker. Comprei isso aqui. Essa é uma site recense. Quando eu peguei a primeira vez, eu vim aqui e plantei... Ah, não carregou minha parada ainda da base. Tô esperando carregar os íconezinhos. Às vezes buga mesmo, quando eu chego muito rápido, assim. Não aparece, tá ligado? Agora eu não sei onde tá. Só que eu plantei essa essência aqui no coisa e a gente já tem muito. Acho que já tem até... Agora eu não sei nem onde é que eu subo. Ah, apareceu. Peraí. Esse aqui é os itenzinhos que eu botei aqui justamente porque eu tava configurando. E não é pra conseguir mesmo multiplicar isso aqui. Isso aqui eu plantei justamente pra provar que não dá pra poder multiplicar, entendeu? Foi testando, né? Quando eu fui implementar esse mod aqui. No próximo vídeo a gente vai ver sobre esse mod aqui também. Eu vou até tirar isso daqui. Não precisa estar aqui isso aqui. Ó. Eu vou mover, desligar. Foi só pra testar, né? Ok. Aí eu vou e privo esse mod de ser multiplicado pelos crops, né? Pra não ficar muito fácil isso aqui. Aqui, ó. Eu coloquei essa essência aqui, ó. Tá vendo? Fica multiplicando aqui direto. Essa é a mesma essência. E ela tá mandando lá pra barulho lá em cima também. Tem mais dela. Então a gente já tem essa essência aí infinita. Que a gente vai precisar pra fazer evolução de único. Nem que não é aqui, ó. Que sobe. Mas é isso aí. Eu vou terminando por aqui. Esse vídeo já tá um tanto quanto grande. Eu vou dar uma editada aí pra ele ficar... Ficar, né? Menor e dinâmico. Ficar... Ficar bom de se assistir, né? Porque é muita bagunçagem. Parar pra escolher boss soul. Parar pra isso. Então eu vou botar só... Só sumonando boss e arregaçando tudo. Foi bastante boss. Foi uma doideira. No próximo vídeo nós vamos focar nesse carinha aqui, ó. No Vest. Nós precisamos do Vest. Ele que vai... Imagina a explosão daquela mantequara lá. Se a gente tivesse o Vest, quem levaria o dano seria o Vest. Entendeu? A Karen não teria morrido de longe. Eu não precisaria ficar correndo do bicho. Então a gente precisa do Vest, tá ligado? Ele tá com a cela já... Ah, eu nem mostrei, né? Já tá com a cela aqui. Mas é coisa pro outro vídeo. Já tá com a cela única, né? A cela que ele tem. E ele já tem a função de absorver dano, tá ligado? Ele é muito, muito bom. Então ele vai ser o nosso tancão. Vai ser o nosso pilar pra fazer boss. Vai ser o Vest. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais o vídeo. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.